Quebrou Chegou ela, deu um chinelo de flasco que tem lá, põe no escorredo É, não, olha, olha os outros daquele ano, mas a sandália é nova aí, ó Nossa, e essa só tirou, só passou um pouquinho, então vamos lá guardar ali E o texto A sandália ficou cheia de flor Deixa a minha, vai bonitinha, não é? Olha, olha os de aí onde gostou essa brisinha dela Nieto, você gostou Olha, olha a bolinha de novo A bora que gostou essa brisinha dela Estava na rua uns 10 anos. Vamos começar a novembro.